O programa Prato Cheio é mais do que comida no prato. É escolha. É dignidade. É saúde alimentar para quem mais precisa. Cartão Prato Cheio. Em Araucária, ninguém precisa conviver com a fome. Se você conhece alguém em situação de risco, indique um CRAS. Prefeitura de Araucária. Prefeitura de Araucária.